Nós vamos fazer um sorteio de um carneiro limpo, que pode ser saboreado agora nas festas de final de ano. E esse sorteio foi realizado para o auxílio a Beatriz Vitória Ferreira Coque, esta garotinha aqui, Tadeu, de 3 anos e 11 meses, que esteve envolvida em um acidente no dia 11 de outubro de 2017, onde estava o Nelson Coque, que veio a falecer. Era o pai de coração da Beatriz. A Beatriz estava com ele no momento do choque, no momento da batida. E nós tivemos todo um drama, a morte, e também tivemos uma lesão aqui no braço direito da Beatriz. E esta lesão persistiu até, persiste até os momentos atuais. E agora nós temos um trabalho que está sendo realizado para arrecadar recursos para fazer a operação da Beatriz Vitória. E a Vivian Coque Ribeira, que é tia da Beatriz, vai explicar para a gente o que aconteceu com o braço da Beatriz. Tudo bem, Vivian? Tudo bem. Boa tarde, Toninho. Durante o acidente, ela teve várias fraturas, e uma delas foi o rompimento do nervo plexo-braquial. Que é um nervo que é ligado na coluna, ele sai e desce para o braço, que é um nervo que recebe informação e manda movimento para o braço todo. E esse nervo foi rompido. E ela ficou alguns dias internada, mas imprudente, nós não conseguimos atendimento para ela, para fazer cirurgia. Então nós precisávamos ir para São Paulo. E foi aí que a gente ganhou o carneiro e montou a rifa para poder levar ela. E deu certo a realização dessa rifa? Graças a Deus, todo mundo colaborou. As pessoas se doaram mesmo, tanto para vender, como para comprar. E graças a Deus, vendemos todos os números. Então a nossa querida Beatriz Vitória, que tem 3 anos e 11 meses, ela vai poder fazer esta operação. A rifa foi para exame e a consulta da Beatriz e o transporte. A cirurgia nós conseguimos, o médico encaminhou lá em São Paulo para fazer na Santa Casa de São Paulo. A cirurgia já foi agendada. Dia 2 de fevereiro ela volta para São Paulo. dia 7 a linterna. E dia 8 faz a cirurgia. E qual que é o prognóstico? É de que ela voltará a ter o movimento normal do braço direito? Sim. De início, ela vai voltar com poucos movimentos. Mas conforme for passando o tempo fazendo o tratamento, que é a cirurgia junto com a fisioterapia, as chances de recuperação são bem grandes. Bom, e a Vivian, ela quer fazer um negócio bem transparente, bem bacana, já que o blog do Toninho participou desta campanha, fez uma matéria sobre essa campanha, e ela vai fazer aqui o sorteio do carneiro, né? Todos os 470 números vendidos estão aqui, num saquinho, e nós vamos fazer o sorteio para que todo mundo note como que vai ser feito, de uma maneira transparente e tranquila. A Beatriz quer falar alguma coisa? O quê? O quê? Não, deixa... A Beatriz só vai fazer o sorteio, só vai retirar o papelzinho para a gente ver. Você vai retirar o papelzinho para a gente... Você vai retirar o quê? O papelzinho para dar o remedinho. Tá bom. Ok, então. Ela vai tirar o papelzinho para depois ela ter o remedinho, e nós termos aí, finalmente, essa operação sendo realizada. Vai, Beatriz, tira o papel. Fecha o olho, põe a mão lá dentro e pega um papelzinho. Fecha o olho, põe a mão. Um só. Um só. Ok? Tá certo, dá para o tio. Aí, aí, aqui. Tá certo. Olha, o ganhador do carneiro é a Daniele Spadácio, que reside na rua Castro Alves, número 275. Tá bom? Nós temos o telefone dela aqui. Vou mostrar o papel aqui para o Tadeu. Daniele Spadácio. Tá aí, ó. Tá bom? Olha só. Então, a gente contou a história do que aconteceu, né? E nós, finalmente, chegamos a um ponto comum, onde a nossa querida Beatriz Vitória Ferreira Coque, de três anos e onze meses, vai receber a operação que nós todos estamos aguardando. Está feliz, Vivian? Muito feliz. Eu queria agradecer de coração a cada um que colaborou. Que Deus abençoe, porque foi feito para isso e foi usado para isso. Então, Deus abençoe a todos, viu? Obrigado, Toninho. Vamos agradecer, então, a todos que participaram desta campanha, né? Que foi em auxílio à nossa querida garota de três anos e onze meses, a Beatriz Vitória Ferreira Coque. Um abraço a todos vocês e obrigado. Obrigado.